Salve rapaziada, tudo bom? Olha o que está no bolo aqui, uma Lander 250, uma meia marra Essa daqui é especial para os yamarreiros ali Para quem é fã ali da fábrica mais afinada de todas elas Então vamos lá Essa moto aqui, eu vou fazer uma preparação Vou apresentar para vocês agora Velocidade que essa moto vai dar de painel Velocidade real, potência real de uma Lander original E o projeto parcialmente que será feito da motocla Então vamos juntos que o vídeo vai dar Caiu daqui o Luiz, responsável pela JetMotos Preparações Oficina Especializada em Preparação de Motores Que fica localizada em Santa Catarina Galera, o motor está pré-aquecido Vou funcionar ela e já vamos para os testes Só lembrando, pessoal A princípio essa moto é para ser original É uma moto que já tem uma certa quilometragem Vamos ver aqui a quilometragem que ela tem no painel Na 170 mil, então pode ser que seja, né Então talvez, se eu estiver certo, essa moto já tem 170 mil Possivelmente, já mexeu, o motor já não é original Já foi feito algum tipo de manutenção Mas manutenção na linha original, né O dono da moto reclamou que a moto é manca Que a moto não anda o que tem que andar Segundo ele, a moto é amarradinha Não é uma moto que corta a quinta, né E ele trouxe para poder melhorar esse projeto Para poder fazer um cabeçote Então vamos lá Vou passar a moto no rolo E na sequência vou especificar um pouco mais O serviço que vai ser feito na moto Galera, lembrando, tá Velocidade real é o que está no dinamômetro Velocidade de painel vai estar aqui no painel A gente vai focar nos dois A moto, ela marca pelo eixo do pião, né Então ela marca a velocidade pela roda traseira Você vai conseguir conferir a velocidade da moto Potência, CV na roda Não é CV no motor CV na roda é sempre inferior Especialmente se eu medir em terceira O CV medido em quinta Ele se aproxima um pouco mais do CV de motor Mas mesmo assim ele fica inferior Se eu medir em quinta marcha Agora CV medido em terceira Desculpa pessoal É bem inferior ao CV declarado pelo fabricante Que é CV de motor É medido na ponta do virabrequim Não é medido na roda Beleza? Então vamos lá Mas para lá Vamos lá. Vamos lá. Galera, teste feitos. Olha só. Eu dei duas puxadas em quarta aqui, se eu não engano. Mas ficou legal. A puxada em quinta marcha. Aqui ficou uma puxada em quinta marcha mesmo, né? Sem a cambiação. Porque a que eu cambiei não estava gravando. A moto deu um máximo de 17CV, quase 18CV. E deu uma velocidade máxima aqui onde se inicia o corte. Opa, deixa eu colocar aqui por tração no rolo. Vamos ver aqui a tração no rolo da moto. Aqui. Seis quilos de tração no rolo em quinta. Em quarta marcha. Vamos lá. 17CV, 7,58kg de tração no rolo. Que é o torque que a roda exerce no rolo do dinamontro. Isto aqui não é torque no motor. Beleza? E aqui na sequência, 8,72kg de tração no rolo. E 16CV. Essa moto está bem dentro da média. Ela tem uma característica que ela está caindo um pouco a potência na alta. Caindo bastante. Eu vou apagar aqui as curvas. E deixar só de terceira que é onde esse defeito ficou mais evidente. Apagar. Então a moto, ela veio com potência até esse ponto. Aqui ela deu seu pico de potência de 16CV. Eu já me di lander original aqui no dinamômetro. E a potência foi 16CV. Foi nessa casa dos 16. O quebrado eu não lembro. Então ela não está longe do original. Porém, olha na alta como ela está caindo bastante. Vem para 14 aqui. E se mantém ali. 14, 15. Então é uma potência um pouco baixa. É uma curva feia ali. Mas é uma potência que está dentro do esperado para esse motor original. É na casa dos 16CV. E aqui já fica uma visão legal aqui. A diferença de velocidade de acordo com o perfil da moto. Isso é questão de aerodinâmica. De peso e potência. No caso da Lander. 16CV. Essa moto aqui, segundo o cliente, ela é amarrada para andar. Ela anda muito pouco. Mas se vocês forem ver a estrutura da moto. Ela tem um pneu grande atrás que segura bastante o tamanho do pneu. Os aros são mais pesados. Roda 21 na frente com o perfil do pneu em si. Esse pneu que é um pneu misto. Ele já é um pneu que segura mais. A moto ser alta. A resistência aerodinâmica é maior. Ela tem um guidão alto. As águas do tanque abertas. Isso ocasiona uma resistência aerodinâmica muito maior. Então essa moto aqui com 16CV tem uma performance. Uma CG com 16CV. Pô. Dá belisco 160 em alguns casos. Então fica essa diferença ali. Mesma potência, porém velocidade totalmente diferente de acordo com a ciclística da moto. A ciclística conta muito para a velocidade. Para ter um resultado assim. Mas é isso aí. Sobre o projeto, galera. Essa moto eu vou desmontar o motor completo. A ideia dessa moto é montar com um pistão um pouco maior. A ideia seria um 77. Isso eu vou estudar ainda e vou passar para vocês. Vai ser feito preparação de cabeçote, preparação de comando. Vou trocar a biela por garantia. Vai ser trocado embreagem, filtro de óleo, essas coisas que é por garantia. Mas a preparação mesmo será parte de aumento de cilindrada, um aumento pequeno. Preparação de cabeçote, comando de válvula preparado. E aí subimos no bolo e conferimos o resultado. Estou com o motor da Lander previamente desmontado aqui. Encontrei defeitos inúmeros. Então vamos lá. Começando pelo cabeçote aqui. Ela tem desgaste no comando. Esse motor tinha um barulho mesmo. Nos dois camis tem desgaste. Ela tem desgaste nos balancinhos. E ela tem um princípio de desgaste nas válvulas. Isso aqui já é tradicional das Yamarras, né? Tem um desgaste na válvula. Principalmente a de escape, ela já tem o início de carie aqui na válvula de escape. A admissão tem uma marquinha. E os reguladores de válvula também tem uma carie aqui nesse daqui. O cabeçote basicamente é isso. Carbonização normal, vai ser feito preparação. E de defeito foi isso daí. Tem um defeito aqui também no cabeçote, um pouco mais grave. Aqui vai a chapa que segura o comando. Aí um dos parafusos, ele tá quebrado e tava sem o parafuso ali. Vou tentar furar aqui, fazer uma rosca mais funda pra tentar salvar essa parte e deixar o parafusinho colocado ali. A parte de seguida do pistão, no olho, o pistão tava bem zerado. Não tinha desgaste na saia. Essa marca que vocês estão vendo aqui é do micrômetro aqui que eu peguei pra poder pegar a folga dele, né? Mas fazendo aqui a análise técnica, eu identifiquei que o pistão tá fora da medida. Tá um centésimo abaixo da medida. E aqui na folga do cilindro, vamos acompanhar junto aqui a folga. A folga de cilindro de pistão dessa moto seria de um... De um a dois, ou de um a três, né? Que dá dois centésimos e meio ali. Então vamos dar. Aqui na saia, tá com três, né? Não chegou no quatro, ainda é três. Aqui no meio, já tá com seis. E lá embaixo, no topo, vamos lá. Aqui deu seis também. Depende do lado que pega, chega até em sete, essa folga. Então, essa já é uma moto que tem por característica aquele barulho de saia, né? Isso com dois a três de folga. Com sete, esse barulho aumenta mais ainda. Apesar que tá dentro do limite máximo de cornicidade, que seria a dez. Mas já tá fora, então eu vou trocar. Vai ser trocado o pistão, vai ser trocado o cilindro. Se tivesse dentro da medida, eu iria fazer um projeto nesse motor, usando o pistão standard, somente com o curso. Como tá fora da medida, eu vou manter o curso original, vou trocar o cabiela nova, vou trocar a parte de baixo do motor aqui pra ser desmontado ainda. Eu vou manter a parte de baixo com o curso original e vou fazer um aumento de pistão. Possivelmente eu vou usar um pistão aqui, um 77. Vou fazer uma procura, uma busca ali de um pistão que fica legal nesse projeto. Mas o projeto vai ser esse. A princípio vai ser curso original e pistão maior. Então vou fazer um encamizamento. Vou tirar aqui esse cilindro de cromo original. O cromo é feito direto no alumínio, né? Vou fazer um encamizamento. Já vai ser diferente. Vai ser uma camisa de aço, mas a liga contém cromo. E com pistão maior. E é isso aí, então. Basicamente, o defeito da Lander. E a especificação técnica desse motor é esse. Agora vamos pro serviço, né? Existe, eu considero um mito de mercado, né? Que quando se desmonta o motor, não pode tirar o pistão de dentro do cilindro, senão o motor fuma. Como que eu entendo isso? Eu entendo que se desmontar o pistão de dentro do cilindro, o brunimento tiver ok. A folga entre pistão e cilindro tiver ok. E a folga dos anéis tiver ok, independente de ser usado ou não, pode montar que não fuma. Esse é o meu entendimento. Tem motores que já tem problema crônico de fumaça, né? Exemplo aí a 160, até a distância 150. Então são motores que muitas vezes a gente monta ali dentro da especificação e acontece de soltar a bola de fumaça de manhã cedo, mas o que o engenheiro não resolveu, não cabe a mim resolver, né? Nem a nenhum mecânico. Mas falando de motores ali, tradicionais ali, que não tem esse problema crônico, é isso aí, pessoal. Tudo dentro da medida tem que funcionar. Se tiver alguma coisa fora da medida, vai fumar, não vai funcionar. No próximo vídeo, eu vou passar para vocês ali uns detalhes da parte de baixo, detalhes da montagem e o resultado da moto no rolo. Então fique com a gente que... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho